Deixa eu contar um negócio, tá filmando já, ó gente, vou contar uma novidade pra vocês, estamos a caminho, eu ainda não vi, e só por foto e vídeo, mas estamos a caminho da nossa terceira loja, uhuuu, agora no Alphaville, Alphaville Campo Grande, gente, Mato Grosso do Sul, e tô super animada, quero mostrar tudo pra vocês, é um diário de obra já pronta de como ficou a loja, ela tá vazia de mercadoria, então, vamos fazer três episódios, uma com a loja vazia, o que vocês acham? Legal, e eu vou mostrar tudo pra vocês, aí no segundo episódio, colocamos as mercadorias, e no terceiro episódio, a nossa grande inauguração, que vai ter muitas novidades, então vamos a caminho do Alphaville Loja 3, papelaria Brasil, uhuuu, beijo, Olha só, gente, Aline, mostra o Alphaville 1, que a gente já até passou, o condomínio Alphaville 1, aí, olha que linda a Fratelli, gente, olha que linda, e o entradinho, né, ó, que maravilhosa, E aí, olha que linda, e nada, né, né, de mercadoria, que linda, que lindo, ou, que, ou, que linda, ó, o vai para a primeira a primeira a primeira a primeira a primeira a primeira a segunda Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma